Salve e salve pessoal, estamos aqui de volta no canal Gameplay 90 para mais uma gameplay até zerar. Desta vez vamos de clássico do Mega Drive, jogando o Golden Axe 2 ou Golden Axe 2 como eu chamava. Esse Golden Axe, a minha experiência com ele foi realmente o primeiro Golden Axe que eu joguei nas locadoras. Não tinha oportunidade de jogar o Golden Axe 1, que saiu para os arcades e também de consequência para o Mega Drive. Não, não tinha jogado, joguei anos depois e essa foi a minha primeira experiência, beleza? Vamos dar continuidade aí à aventura dos nossos três amados guerreiros. Biden Yapp, lançado pela SEGA em 1991, dando continuidade ao Golden Axe, beleza? Depois da vinheta eu vou contar um pouco sobre a trama e vamos jogar o jogo até zerar. Vamos lá! Então pessoal, vamos lá zerar esse clássico aí do Mega Drive, beleza? O jogo está traduzido, alguns anos depois da última batalha, o Senhor das Trevas, Dark Gut, que é o inimigo do Golden Axe 2, né? Ele destruiu o país com o seu clã maligno para trazer este mundo ao caos. Mais uma vez, os três guerreiros vão enfrentar o mal, beleza? Vamos enfrentar Dark Gut e tentar recuperar o Golden Axe, beleza? Essa é a trama do game. Depois dessa, vamos lá. Start. Opções. Eu vou deixar normal, vou só aumentar as vidas mesmo. Isso aí. Beleza, vamos lá jogar normal. Eu vou jogar com o Dilius. Sim, o Dilius. Três continuos, vocês podem ver, né? Já joguei Golden Axe 1 aqui, beleza, galera? Está aqui no canal, vou deixar no final do vídeo e na descrição, beleza? Quem quiser ver o Golden Axe 1 e também o Golden Axe... O que é esse gameplay? O Golden Axe... Aquele que saiu para o Arcades em 1992, que se chama... A Vigância de Dead Other, né? Muito bom, muito bom. Muito melhor o jogo, né? A segunda versão do game, na minha opinião. Sensacional. Sega já tinha adquirido experiências na produção de e-games. Nossa, aqui me lembra muito locadoras. Como eu falei na introdução para vocês, né? Minha experiência com o Golden Axe 2 foi nas locadoras, né? Errou. Não! Poxa, galera. É sempre assim, né? Você vai gravar. Perdi o cachorrinho, mano. Ia me ajudar tanto. Ah, mano. Nossa. Perdi o cachorrinho, cara. Ia me ajudar a ganhar tempo aqui. Um segredo também aqui, ó. Pedi a minha life. Aí eu pula. Ela não pula aqui, ó. Assim, ó. Assim, pula aqui, ó. Ele tem um poder que ele faz também. Peraí. Ah, isso aqui, ó. É da hora. Repetando bem o águia do meio ser junto. Boa. Beleza. Vou jogar o outro lá embaixo também. Já era. Acho que é o chefe. Beleza. O chefe está na primeira fase aqui. Olha, a trilha sonora está bem melhor, cara. Eu olho muito para o detalhe das músicas dentro dos jogos. Esse chefe, mano, é o seguinte, ó. Ah, se eu conseguir, né? Ó. Você deixa... Deixa ele subir um pouco. Aí toma, empurrão nele. Aí sobe um pouco. Nossa, que eu tô mal aqui, galera. Você abaixa um pouco. Você abaixa um pouco. Espera ele vir. Toma carreira. Já era. Nem precisa usar magia. Porém, joguei mal, hein? Perdi três lives. No treino, não perdi nenhum. Vamos embora. O jogo está traduzido, galera. Depois da batalha na aldeia devastada, decidi ir para as ruínas antigas. Pera, pera, pera. Errou. Sai, ô. É o Vega do Street Fighter, esse cara aqui. Ou Wolverine do Paraguai. Pera, pera. Pera, pera. Pera, pera. Ei, deixa o cara aí, ó, meu chapéu. Meu Deus. Tem uma guardia, né? Por trás. Pera, pera, pera. Putz. Capanguinho, mas acertou, cara. Carinha fraca aqui. Ó, peito. Poxa, ô Ricardo. Pediu o cavalinho, cara. De novo, dragãozinho. Nossa, aí, ô. Ah, apareceu os esqueletos aqui, ó. Chato pra caramba. Eu gosto muito dessa espadada aqui, espadada não, machadada que ele dá, ou achada. Não vou se quiserem chamar. Oxe, eu acho que vai aparecer outro dragãozinho aqui pra mim poder montar nele. Esse cara já chegou, já logo. Vamos. Esse é o segredo, né? Senão você perde muita vida. Acho que já deve ser o chefe já aqui. Esse segredo surge de petróleo. Vamos tomar banho. Me acertou, cara. Vocês viram, eu desviei, mano. Bem, eu desviarei o processo. Vamos. Vamos. acertou se eu peguei com as margens de tempo não, ainda bem opa, o pulinho, o loop deu certo, deixa eu peguei mano acertou acertou não sabia não que ele acertava também duas lindas perdendo essa fase, cara eu não acredito a gente recupera agora destruímos a base e agora partiremos para o QG quartel general do inimigo, bora lá aqui, cara, dá para você derrubar muito inimigo na não nossa nossa não sei por que que eu não estava dando certo, mas esse pulo aqui é muito apelão esse pulo dele acho que é aqui ó se pelo menos eu cair, já era não 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 Que bichinha. Valeu. Até que era clássico, né? A gente fazia demais quando jogava o alacador. Senão a gente não zerava o jogo. Só não me lembro se eu caio também. Não, mano. Esse cara consegue me pegar no alto. Não sei porque é o velho do Acho que deve ser o chefe. O chefe tem uns lagartos aqui. Dá uma rabada. Beleza. Vou soltar porque eu vou morrer. Provavelmente eu vou ter game over. Se você que matar. Beleza. Boa. Beleza. Pelo menos eu perdi que eu continuo nessa fase, né? Mó pena, mano. Dá um pouco life. O jogo dá pouco life. Para chegar ao castelo do inimigo Que é bloqueado por montanhas altas Atravesse pela caverna Chamada Garganta do Dragão Essa tradução tá muito boa. Não tá com português. Muito bom não, mas tá bom. Também manda pra você. Boa. E se cai, 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 boa. Esqueletos são muito chatos, galera. O que eu acho melhor até Apertar só isso daqui. Ah, não. Se levantaram os outros. Vou soltar o level 2 aqui. Já que tem dois ali em cima. Só que o level 2 Eu tenho bala neles. Vou soltar o level 2 né? E aí E aí E aí E aí E aí Boa! Joguei bem aí, hein? Ai, faleceu! Boa! Boa! Será que ele cai? Não cai, não? Não! Se eu segurar esse dragãozinho aqui Isso é top! Não! 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 Já! Não! 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 É! O que é isso? 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 O cara me pegou de jogo, eu não sabia não. O cara me pegou, o cara me pegou, o cara me pegou. O cara me pegou, o cara me pegou, o cara me pegou, o cara me pegou. com a madura de ouro, esse cara te pega ó, ele te pega o segredo deles é esse, mano, tá bem Ainda bem que eles não correm, né, também ó, você vai pra cima deles na hora que ele estiver descendo aí ele vacila Soltar de dois aqui Não morreram, mano Poxa, era pra ter soltado Eu acho que eu tenho esse, mas dois continuos eu acho Esse que eu tô perdendo Dark Gold deve estar neste castelo Coragem, a verdadeira batalha começou Beleza, vamo lá, última fase, galera Vamo zelar o jogo Golden Axe 2 para Mega Drive, Sega Genesis Poxa, mano Aí não, né, ô Gameplay, perdendo o Ricardo Perdendo pra esses caras aqui, cara Capanhinha Capanhinha Capanhando pros caras, mano Essas portas aqui vão se abrir Vão aparecer inimigos Poxa, cara Poxa, cara Mano, assim não vale, né Mano, eu acho bizarro esse cara aqui com a suminha Faleceu Não sei se ele cai Caiu Boa Acho que essas duas aqui vão abrir Poxa, valeu Vão mandar logo dois, sabeu que não tem miséria Não dá carreira Mais dois continuos eu tenho, né Beleza Queria tentar pegar ele na machadada Não, quero jogar lá em baixo Boa Muito boa A música também Adorei Toma Beleza Beleza Black 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 Beleza Beleza Já chega na voadora, hein Aí sim, abalação Boa Beleza Boa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.